Música Colaboradores da sede da Cacemes em Campo Grande receberam a visita de membros do Comitê de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes. Uma palestra informativa apresentou o mapa da violação desses direitos no Mato Grosso do Sul e as ações de combate que estão sendo realizadas. Nós, da sociedade de modo geral, nós temos esse compromisso de proteger as nossas crianças de forma que ela viva, desenvolva de forma saudável, sem violência, sem exploração, sem abuso. Joel acabou de completar 18 anos, mas já vem trabalhando há muito tempo no combate à exploração e abuso sexual de menores. Ele viaja ao estado dando palestras sobre o tema para os jovens e destaca a importância de escutar o que eles têm a dizer. A importância é muito grande porque você tem uma eficiência maior no combate e ao abuso de exploração sexual de crianças e adolescentes, porque muita gente não dá credibilidade à criança ou adolescente, mas na verdade eles têm já idade, consciência do que pode estar acontecendo e pode se ajudar nessa luta, nesse combate. Fique atento para os sinais de que algo errado pode estar acontecendo. A criança fica introspectiva e se isola. Tem dificuldades de aprendizagem na escola e também de relacionamento com colegas e adultos. Pode apresentar distúrbios alimentares e no sono, além de mudanças de conduta e de personalidade. O principal foco, a bandeira ou a arma, ou seja lá, que conceito a gente pode ter de enfrentamento é a denúncia. Então a denúncia porque é uma violência velada, geralmente o abusador, o violentador, são pessoas conhecidas da família, são conhecidas da criança, principalmente, e traz isso velado. Então nós é que temos que despertar, nós que temos que levantar essa suspeita e passar para os órgãos competentes tomarem as providências. Na palestra também foi esclarecido que não é preciso ter certeza do fato para se fazer uma denúncia, basta uma suspeita. O DISC-100 recebe denúncias de todo tipo de violência, inclusive as cometidas contra crianças e adolescentes. Não é preciso se identificar. Eu achei interessante também sobre a prevenção, porque às vezes a gente não tem essa consciência de que pode ser tão próximo, então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. A gente ouve muito, vê muita coisa nos jornais, tudo assim, mas proximidade mesmo com as coisas a gente quase não tem, né? Então a gente viu nisso daí a oportunidade de trazer informação para o nosso funcionário, né? Aqui a gente participar também nisso, porque afinal de contas violência contra a criança e o adolescente não é uma coisa legal, né? Então a gente também se sente responsável em estar colocando aí, participando da divulgação desse projeto. Música